Quero ser meu novo de qualidade? É Stop Car Veículos. Isso aí, Fábio. Preparei ótimas ofertas para esse final de semana. Faça a entrada parcelada no cartão, apega o seu veículo na troca, financia 100%. É só aqui na Stop Car Veículos. Muito bem. Confere então comigo a primeira oferta. Aqui na Stop Car Veículos tem este Peugeot 1.6. Ele é completão. Bancos em couro. Aro 16. 2013 é o ano por apenas 9.900. Eu disse só 9.900. Apenas 9.900. É incrível. Vale a pena. Agora olha só este Ford Fiesta. 1.0 ele é completão. Este é um Sedan 2005 por 14.900. Apenas 14.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Stop Car Veículos. Mais uma super oferta. Mitsubishi. Esta é uma Outlander GT. Interior caramelo. Capacidade para 7 lugares. É o carro para a família. 2015 é o ano por 84.900. Apenas 84.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão. Quer fazer financiado 100%? Aqui dá financiamento de 100% é zero de entrada. Agora olha só esta Montana. É uma Sport 1.4 completa 2011 por 26.900. Apenas 26.900. Agora para fechar as ofertas nós preparamos para você este Peugeot 307. É um presente pack. É um 2009 por 19.800. Apenas 19.800. E além destas ofertas tem muito mais aqui na loja Everton. Isso aí Fábio. Tem essas e muitas outras ofertas aqui no Pátio esperando por vocês. Quer um semi-novo de qualidade? Então vem para a Stop Car Veículos. Porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí